olá pessoal muito obrigado por ver nossos vídeos vamos começar de fazer nossa demonstração do nosso novo produto aqui é um repetidor de gps para a área estendida, quer dizer onde o local disponível está a 100 metros do local a ser projetado aqui pode ser um subsolo, fundo de garagem, fundo de um prédio de um galpão então tem 100 metros de distância um lance de 50 metros de cabo outro de 50 e outro de 3 metros então vai um amplificador no meio outro aqui no meio final e uma antena ativa amplificada na ponta aqui tá bom então os cabos aqui RGC213 outro RGC213 e um RGC58 mais fino 3 metros também e os pontos aqui dos amplificadores é alimentado com a fonte 110 e 220 e a antena ativa é alimentada mas a alimentação vai para um DC-BOC que vai pelo cabo para alimentar a antena tá bom então a antena ativa e a antena passiva e esse é o circuito nós temos ele aqui na prática com as fontes o repetidor 2 né que é esse aqui ó aliás perdão esse repetidor aqui é esse daqui repetidor 1 a gente pintou de verdinho para tomar ordem na hora de instalação né e esse aqui é o repetidor 2 que é esse daqui ó e aqui é a antena passiva e a antena ativa eu coloquei no vídeo tá lá externa lá né tá lá de fora mas eu coloquei no vídeo a foto do local que ela tem instalada lá colocar do lado da janela e aqui é o nosso repetidor ó e antena passiva e ativa ela opera no sistema ó GPS, Clonas, Galileu e o Baidu que é Baidu lá chinês então quatro sistemas né que que a gente ganha com isso mais precisão e mais sinal de satélites ó aqui na sala já tem um pouquinho de sinal né nos receptores e os repetidores estão desligados que a gente monitora pela fonte tá com o circuito blindado aqui devido a alta frequência de operação né então vou ligar ele agora aqui ó vou ligar aqui a energia Zay a energia já aparece aqui também nas duas fontes aí os sinais começam a subir aqui ó tá vendo verdinho a precisão começa a melhorar ó precisão de um metro tá vendo que ainda precisam dizer que tem um sinal forte de GPS e aqui é o sistema a gente tá trabalhando vou dar um cancelamento aqui ó aqui tá vendo sinais tudo sobre forte a precisão tá baixando e aqui tá o aqui ó ó os triângulos estrela bolinha quadradinho é o sistema de GPS clonas galileu e baidu lá para o chinês é muito bacana né é que os níveis amplificados ó então a distância de 100 metros a gente tá trazendo o sinal né projetando aqui por essa antena que são os receptores que projeta até 10 metros aqui ó para você ligar um rastreador um sistema de que precisa né do sistema GPS de constelação de satélites tá vendo muito legal né eu vou desligar aqui a gente vê o que acontece que acontece ó vou desligar agora ó um 3 aqui ó desliguei ó ó os sinais desaparecendo ó e as barras caem né e celular são modernos e consegue receber um sinal melhor mesmo desligado ainda né mas vai caindo atualizando né e usa uma somatória para fazer uma integração do sinal tirar uma amostra aí batendo sinal forte com sinal fraco e a média vai caindo até zerar e aí e aí e aí e aí e legal né está mais afastado já tô pequenininho é muito bacana né eu vou ligar novamente ó e tá subindo ó então esse nosso repetidor ó primeiro repetidor do Brasil desenvolvido pela nossa engenharia aqui na nossa empresa e agora uma segunda versão que é uma extensão quer dizer você consegue puxar de uma distância maior ainda até 50 metros nesse lance de cabo e 50 metros nesse lance de cabo e esse daqui o mais curto possível né no caso que tá com 3 metros de cabo enrolado aqui e permite você ter o sinal de gps no local onde não tinha anteriormente bom muito obrigado por ver nossos vídeos agradeço aproveitando e segue nosso canal e deixe esses comentários aqui um abraço aí até a próxima e valeu olá pessoal segue aqui nosso repetidor de sinal de gps baidu clonas galileu tá enfim é o primeiro repetidor nacional desenvolvido aqui no Brasil em vamos deixar os vídeos aqui na sequência aqui né com a demonstração do equipamento como um todo e aqui os duas fontes né dois modos amplificadores operar aqui nos casos específicos tem metros de distância e uma antena passiva aqui vamos deixar para frente também a antena ativa ligada lá fora e aqui é o sistema que ele trabalha o gps clonas galileu e beidu que é o chinês aqui é a constelação aqui pra gente ver ó ele tá medindo ó né e a correspondente é isso aqui ó e é isso daí somos uma empresa de engenharia com mais de 10 anos de mercado em gerando empregos aqui no Brasil em ó desligar o gps ó os níveis desaparecem ó ó e aí vou ligar novamente ó na reguinha aqui ó liguei e aos níveis subindo aí a precisão vai abaixando ó até chegar um metro zero depende do sistema aqui tá vendo ó um metro zero zero ó conforme vai ficando mais tempo vai mostrando e é isso daí valeu aí até a próxima aí ó ó ó ó ó ó ó ó ó Amém. 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 Amém.